E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro e nesse domingo aqui a gente vai falar sobre a semana, então, mensagens para a sua semana e nesse vídeo vai ser um pouco diferente em relação a como muitos de vocês estão acostumados por aqui, tá? Teremos mais cartas na mesa, então vocês já estão vendo três baralhos aí. Eu vou explicar como vai funcionar. Serão mensagens para a sua vida afetiva, profissional, familiar e espiritual, tá? Para afetivo, profissional e familiar, a gente vai usar o baralho cigano. Para o espiritual, a gente vai usar o tarô que está aqui em cima. Então, esses dois baralhos aqui são dois modelos de baralho cigano e você vai escolher um dos dois, tá? Para poder ganhar a sua leitura de afetivo, profissional e familiar. E esse tarô aqui vai ser usado para todo mundo, certo? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer agora é escolher um desses dois baralhos aqui, tá? Aí depois eu vou começar a fazer as nossas leituras. Então, eu vou dar alguns segundos para você ir escolhendo aqui o baralho azul com a pedra da amazonita ou esse branco com detalhes marrons aqui e a pedra do jaspe vermelho, tá? Enquanto isso, enquanto você vai escolhendo um desses dois baralhos aqui então você vai ganhar mensagens desse ou desse e ainda uma carta do tarô que está aqui em cima, tá? E depois que a escolha for feita, aí eu vou pegar e vou embaralhar tudo aí. A galera gosta de ver as cartas embaralhadas a gente torna o vídeo um pouquinho mais longo, né? Em função de embaralhar, mas não tem problema. A gente vai embaralhar tudo aí. Então, escolhe o seu baralho, um desses dois. Enquanto isso, quem está chegando agora, se inscreve aqui com a gente ativa as notificações para participar no dia a dia e acessa também informações que eu deixo aqui na descrição do vídeo, beleza? Aí tem link para cursos, redes sociais também. Vamos lá, gente? Escolheu o seu baralho? Esse azul com a amazonita ou esse branco e marrom aqui com o jaspe vermelho? Então, eu vou começar usando primeiro o azul, tá? Com a amazonita. Então, como vai funcionar? Vou passar esse baralho aqui para cima um pouco, tá? Aí eu vou tirar a amazonita. Vamos embaralhar esse baralho aqui que você escolheu, esse deck. Então, quem escolheu esse baralho azul da esquerda vai ganhar aqui as primeiras leituras. Afetivo, profissional e familiar com o baralho cigano. Espiritual com o taru. Mensagens para a sua semana. Tá bom? Só uma embaralhadinha porque teremos ainda mais pela frente. Então, vai funcionar assim, ó. Três cartas para cada mensagem, tá? A gente vai falar primeiro aqui do seu afetivo. E aí, depois de interpretar essas três cartas, eu pego mais três. A gente fala do profissional. Depois, mais três. A gente fala do familiar. Aí, eu embaralho o taru. Coloco uma mensagem espiritual para você e acabaram as suas mensagens. Aí, eu pego outro baralho e faço o mesmo processo para quem escolheu esse aqui, tá? Então, vamos lá. E por eu estar aqui colocando mais cartas dessa vez, mais possibilidades, né? Então, eu vou resumir um pouco mais as mensagens para cada área para tornar mais dinâmico o processo, tá? Então, sua mensagem afetiva para a semana. Você tem aqui o navio, o urso e a aliança. Deixa eu aproximar as cartas para você poder ver. Aqui você tem o navio, a carta do urso e a aliança. Então, uma semana que traz mudanças, novas possibilidades para a sua vida afetiva. Isso, somado com aliança, é interessante porque, de repente, aparece uma situação como conhecer alguém ou uma pessoa com quem você já está conversando. E aí, aparece uma oportunidade a dois, né? Um passo a mais na relação, coisas desse tipo, tá? Aliança simbolizando a união, carta do navio mostrando mudanças, né? Aquilo que traz para a gente coisas novas. Então, coisas novas relacionadas a esse processo de maior aproximação, de mais conexão a dois, tá? Também uma semana aqui onde a carta do urso está presente para a sua vida afetiva. Isso significa, de repente, algum problema relacionado a ciúme, comportamento possessivo, tá? Querer controlar a vida do outro, esse tipo de coisa, tá? Então, você precisa avaliar se isso parte de você ter cuidado com esse tipo de reação ou se você está lidando com uma pessoa que é ciumenta, que é possessiva e que cisma com qualquer coisa, tá? Então, já vale ter um cuidado um pouco maior com isso. Isso para quê? Para evitar discussões, desentendimentos desnecessários em função de ciúmes, desconfianças, coisas do tipo, tá? Então, essa é a sua mensagem afetiva para a semana com o navio, o urso e a aliança. Tirando essas cartas, vamos colocar mais três para passar a sua mensagem profissional agora. Falando de trabalho para você na semana. Temos aí a carta do homem, da chave e da cruz. Uma semana para você trabalhar com a sua concentração, tá? Ter foco naquilo que você faz, porque a carta do homem traz mais da necessidade da razão para você, né? Então, é planejar, organizar, não se deixar levar pela emoção, pelos impulsos, né? Então, é assim, medir as consequências, papel na ponta do lápis, né? O que você tem que fazer, planejar, anotar mesmo, certo? Quais são as suas tarefas, vai lá, né? Cria um cronograma, isso eu já fiz, aí você vai lá e tica, agora eu vou fazer isso daqui, terminou, vai lá, assinala também, tá? Então, isso é planejamento, é usar da razão, é você medir os prós e contras, analisar o que você tem que fazer. Já que nós estamos falando aqui da sua vida profissional, então, para você ter mais organização no seu cotidiano. A carta do homem está pedindo isso para a semana, tá? E esse comportamento, então, vai te traduzir aqui, vai ser traduzido, melhor dizendo, para você em sucesso. A carta da chave traz situações bem-sucedidas, traz solução. Então, se você está com um problema no trabalho, você conseguindo resolver essa situação por meio dessa análise, desse planejamento, né? De organizar a sua rotina, tá? Baixar a poeira, deixar um pouco a emoção de lado e focar no que você tem que fazer, né? Para quem, por exemplo, está buscando trabalho, tá? Então, essa carta da chave pode mostrar uma oportunidade aí. Recolocação profissional, mudança de emprego, enfim, oportunidade. Se você tem um problema na sua área profissional, a carta da chave traz solução, traz situações positivas para você, certo? E a carta da cruz mostra que exatamente se você tem alguma dificuldade profissional nessa semana, se você está com uma grande preocupação, é para você não desanimar, né? Porque é uma carta que fala aqui que você vence os problemas, certo? Exige uma dose de sacrifício e exige a gente não desanimar, a gente continuar acreditando na vida, no nosso potencial, ter fé para resolver, porque é assim que a gente vence as nossas dificuldades, tá? Então, se você está vivendo uma situação como essa, não desanima, né? Faz o que tem que ser feito, né? Sem suor também a gente não consegue alcançar nada. A cruz exige, sim, uma dose de sacrifício da nossa parte para a gente vencer os desafios da vida, tá? Então, essa mensagem vem aqui para você também e assim passamos a sua mensagem profissional. Agora, uma familiar, né? Isso é interessante para a convivência com a família, para a gente ver aí se tem harmonia, se tem alguma dificuldade. Vamos ver o que o baralho vai mostrar. Cartas para você falando de família, convivência familiar, como vão as coisas no seu lar, enfim. Montanha, cavaleiro e torre, tá? Então, a carta da montanha pode mostrar situações desafiadoras. Inclusive, quando eu falava dificuldade, virou exatamente essa carta, né? Então, realmente, algumas dificuldades na convivência, situações desafiadoras, alguma coisa para lidar, né? Em família, que talvez não seja muito fácil conduzir, mas você tem aqui esse ingrediente que é a coragem do cavaleiro, justamente para enfrentar situações, tá? Que possam ser desafiadoras. E aí, essa energia do cavaleiro para atravessar essa montanha, enfim, para resolver o que tem que ser resolvido, para contornar os problemas, né? E você tem a torre ainda, que fala da sua necessidade de introspecção, da sua individualidade, da sua intimidade. Ou seja, em dados momentos, você vai enfrentar situações, dependendo da energia que você sinta para isso, em outros, você vai só se afastar, você vai só procurar ficar no seu canto, né? Porque tem coisa que não adianta a gente forçar, porque se a gente quer resolver hoje, a outra pessoa não quer, então, né, a coisa fica naquele impasse, então a gente tem que saber a hora de tirar o time de campo, vir aqui para o nosso cantinho, tá? A torre, para você refazer as suas energias, para lidar com mais desafios. Então, convivência familiar, de repente você que tem uma dificuldade em família, não se entende muito bem com alguém, tá? A carta da montanha está mostrando aí que alguma dificuldade, nesse sentido, pode aparecer durante a semana, situações que sejam desafiadoras, né? Exigindo aí coragem para enfrentar e também identificando o momento para você sair de cena e ficar na sua mesmo, porque, né, também a gente tem a necessidade do nosso canto. Beleza? Então, essa é a sua mensagem familiar, e assim fechamos a sua parte do baralho cigano. Agora eu vou embaralhar o tarô para colocar aqui uma mensagem espiritual para você, né? Então, aqui é a sua palavra final agora, e a gente tem ainda a galera que escolheu ali o outro baralho. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo com o outro baralho ainda, com o outro deck do baralho cigano, tá? Três cartas para afetivo, para profissional, para familiar, e um arcano maior do tarô, fechando com espiritualidade. Então, vamos lá. Espiritualidade, para você que escolheu o baralho azul ali na esquerda do vídeo, fechando as suas mensagens, a sua espiritualidade vem com o louco, tá? Então, é importante agora você prezar pela sua individualidade, pela sua liberdade, não se prender a nada. Experimentar aquilo que a vida tem a te oferecer com responsabilidade, mas evite prisões, né? Se colocar correntes, prisões mentais, eu preciso disso. Quando a gente acaba se aprisionando, se acorrentando as coisas, querendo amarrar o burro, né? Pode ser uma hora para você que é diferente disso, uma hora para você experimentar a sua liberdade, conhecer mais da vida, ter, de repente, novas experiências aí, com responsabilidade, tá? Então, a sua espiritualidade te fala isso com o louco. E aí eu volto esse arcano para cá, para depois a gente embaralhar de novo e colocar a espiritualidade para a galera que vai ganhar mensagens desse baralho agora, ó. Então, deixa eu colocar aqui o quartzo branco de novo, energizando o nosso tarô. Falando em energizando, vocês devem estar vendo essa placa aqui no cantinho. É uma placa de reiki, tá? Que eu estou colocando aqui também para passar uma energia para a gente durante a leitura. Então, você que está acompanhando o vídeo pode ter mais esse benefício aí. Vamos lá, então. Agora, tirando o nosso jaspe vermelho, o mesmo processo para a galera que escolheu esse baralho aqui. Eu vou embaralhar. E a gente vai falar de afetivo, profissional e familiar aqui com o baralho cigano e fechar com um arcano maior ali com a espiritualidade, tá? Vai ser igualzinho aqui. Muito bem. Então, primeiro, sua mensagem afetiva. Vamos lá. Cartas da aliança, da criança e da cruz. Você que escolheu esse baralho, que estava à direita do vídeo, com o jaspe vermelho. Então, aliança, criança e cruz para você. Mensagem afetiva. A sua primeira mensagem. Carta da aliança. Oportunidades. União. Assim como apareceu a aliança no outro baralho, apareceu aqui também. Então, isso é a chance de reforçar os laços. Isso é a chance de aparecer uma oportunidade com alguém que você está conversando. Um relacionamento onde as pessoas ficam mais próximas. Uma pode contar mais com a outra. A gente tem a criança que traz novas perspectivas, esperança, uma energia quanto ao que a vida possa oferecer em relação ao futuro. Então, essa combinação da aliança com a criança pode falar muito bem sobre novas oportunidades a dois. Então, você começando um relacionamento, novas perspectivas ou uma renovação de energia com aquilo que já se vivencia a dois. A carta da cruz ainda vem mostrar também os desafios da convivência. Então, nem sempre tudo é fácil, tudo é perfeito. A gente sabe que todo mundo quer ter alguém, mas nem sempre é fácil ter alguém também. Não só para conquista, eu digo, mas para se manter uma convivência. Então, a carta da cruz de repente vem mostrar o peso da convivência. Aquele momento onde um dá uma estranhada no outro, dá uma divergência, fica meio emburrado, um quer ter razão, o outro também. Então, essas dificuldades, essas coisinhas podem aparecer também durante a semana, mas aí vai de você, né? Onde você vai focar? Nesses contratempos ou na energia de conexão que você tem com esse alguém que está ao seu lado ou com quem você, de repente, quer ter uma conquista amorosa, né? Olhando para frente, para o futuro, com as esperanças aqui contidas, ou se você vai focar só no que, de repente, dá errado. A dois, né? Tudo depende do nosso olhar também, né? É um erro querer que tudo seja perfeito, que a vida seja perfeita, porque não é assim, ok? Então, a sua vida afetiva, a sua mensagem afetiva aqui para a semana traz essas características, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, a sua mensagem profissional. Mais três cartas para você. Vamos ver em relação a trabalho, o que o baralho vai te passar aqui. Cartas da mulher, da cegonha e dos caminhos. Olha só, gente. Uma mensagem muito interessante aqui de mudança para a sua vida profissional, tá? Porque nós temos a cegonha, que fala sobre situações diferentes, explorar possibilidades, sair da zona de conforto, de repente, tem algo novo para fazer, né? Isso pode, de repente, mostrar oportunidade de uma renda extra, ou de mudança diária, ou de você, enfim, fazer alguma coisa para somar na sua esfera profissional, tá? Com a grande ideia aqui de buscar quebrar a rotina, de explorar possibilidades da vida, quebrar a rotina saindo da zona de conforto, né? Ou seja, não se acomodar profissionalmente, porque a sua vida profissional, de repente, envolve mudanças, mudanças e mudanças que, de repente, implicam aqui em decisão da sua parte, ó. Você é precisando fazer escolhas. Você fica onde está, ou você vai porque é novo, ou você vai buscar fazer mais coisas, né? Uma semana de escolhas, de tomada de decisão aqui para você, e, de repente, uma semana que envolve mudanças. Não somente mudança no sentido de mudar de emprego, ou de fazer outra coisa, mas uma forma diferente de se conduzir o dia, né? Mudar a sua rotina, replanejar a forma como você conduz o seu trabalho. Também isso está envolvido aí. O que é importante nesse processo para você, então, na vida profissional, como a mensagem para a semana? Uma semana de escolha, de tomadas de decisão, de mudanças envolvidas aí para você fazer as suas escolhas, para você tomar as suas decisões. A carta da mulher está te dando a dica aqui, ó. Que é para você se basear mais no seu emocional, no que você sente, tá? Que você quer fazer. Claro que você não vai ser irresponsável, né? Quando a gente fala, faça o que você quer fazer, dá a impressão de, ah, então agora eu vou chutar o balde, pronto, né? Não, também não. Claro, né? Ninguém vai ser irresponsável, mas é importantíssimo considerar o seu emocional, como você se sente em relação ao que você faz, para que as suas escolhas se baseiem nisso, e não só sempre no que você considera que é melhor, porque a razão manda, porque é mais seguro, e etc, né? Aí você vai sempre se deixando de lado, percebe? Então, essa carta da mulher, falando aqui do seu aspecto emocional, quanto à vida profissional, vem te lembrar disso, que você precisa olhar para si, você precisa ver se o que você faz, de alguma maneira, te alegra, né? Se você se encontra no seu trabalho, caso não seja assim, então você tem que promover mudanças, quem sabe, né? Mudanças, a cegonha, sair da acomodação, buscar coisas novas, fazer escolha, tomar decisão, isso implica desapego, isso implica deixar algo para trás, perder uma coisa para ganhar outra, então, essas ideias aqui estão refletidas na sua vida profissional na semana, beleza? Agora, mensagem familiar para você, próximas três cartas, vamos ver se o baralho vai indicar aí, né? Uma dificuldade na convivência com a família, ou se tudo beleza. E temos para você o urso, o trevo e os peixes. Não são cartas que mostram problemas, assim não, tá? A carta do trevo traz uma energia muito boa na convivência com a família, na energia de dentro de casa, com os peixes, né? Que é uma carta de prosperidade, então faz com que a energia possa fluir muito bem, né? Essa carta do urso aqui está mostrando muito da figura masculina no sentido do cuidado, né? Com a esposa, com filha, ciúme, aquela pessoa que pode controlar um pouco mais, tá? Que pode acabar caindo num excesso, né? De querer controlar, e às vezes, as pessoas se chateiam, poxa, está me controlando, está marcando meus passos, mas é pelo excesso de cuidado, tá? A carta do urso, muito representado, aliás, muito associado à figura masculina, paterna, né? Mas, de repente, uma mãe pode agir assim, pode ter esse comportamento com o filho, com uma filha, com um marido, também. Tá? Então, de repente, algum choque, né? Vamos dizer assim, pode acontecer, se acontecer, nesse sentido, tá? De um controle, de um... que parece um excesso, assim, mas é pelo cuidado, é pelo amor mesmo, né? É quando a gente quer preservar alguma coisa, então, às vezes, a gente erra na dose do cuidado, é o que esse urso vai falar em família. Mas, né? Fora isso daqui, então, energias muito boas dentro de casa para convivência, beleza? Muito bem. Então, passamos as suas mensagens com o baralho cigano, agora o mesmo processo aqui, ó, com o tarô, para fechar para você, te passando uma mensagem espiritual, um arcano maior para você. Muito bem, vamos ver qual que é o seu arcano maior. Veio com o diabo. Seja você, seja mais você, tenha personalidade, não baseie a sua vida no que os outros esperam de você, não faça o que os outros querem que você faça, faça o que você quer fazer, o que tem a ver com você, né? O que o seu coração manda. Enfim, a vida é sua e quem deve cuidar dela é você e não os outros. Então, o diabo fala a respeito disso, para você não se aprisionar às convenções sociais, às opiniões alheias, viver do seu modo, porque a vida é sua, tá? Então, tem que ter personalidade para isso, é a sua mensagem espiritual para a semana com o diabo. Beleza? Fechamos assim o nosso vídeo, então, muito obrigado pela presença de todos, uma excelente semana, um abraço e até o nosso próximo. e até o próximo.